Fala, meus amigos e minhas amigas! Eu sou o Lucas Magno e esse é o canal Filme Seriando. Sejam muito bem-vindos, beleza? Lá vamos nós! Após mais de 20 anos, finalmente, A Fuga das Galinhas vai ganhar uma nova sequência, que vai estrear essa semana na Netflix. E pegando carona aí no hype, que muita gente estava aguardando, eu decidi trazer um escaneamento com curiosidades e bastidores do primeiro filme. Por exemplo, você sabia que tem uma teoria de que o filme é marxista, que as galinhas estão também num campo de concentração e que também seria uma mensagem contra o capitalismo, contra a opressão? A animação que ajudou também a criar uma categoria no Oscar. E por que o filme é atemporal? Tudo isso eu vou contar após a vinheta, não sai daí! Cheeky Run, ou A Fuga das Galinhas, lançado em 2000, é uma animação em stop motion produzida pelo estúdio Aardman, em parceria pela primeira vez com o estúdio Dreamworks, o mesmo de Shrek, Como Treinar Seu Dragão. A direção e co-roteirização é do Peter Lord e do Nick Park. O Karen Kirkpatrick fecha como roteirista também. O filme estava em produção desde 1995. A ideia aconteceu logo depois que o Nick terminou Wallace Gromit, Tosa Completa, lançada em 1995. O Jack Rosenthal foi contratado para escrever o roteiro, isso em 1996. O filme foi inspirado em outros filmes que falam de fuga de prisioneiros. Inferno número 17, de 53. Fugindo do Inferno, de 1963, e retratam essas fugas ousadas e elaboradas. A equipe criativa da Aardman decidiu levar esse conceito para um lugar inusitado, uma fazenda cheia de galinhas. Então o filme foi usado ali a técnica do stop motion, que envolve capturar quadro a quadro cada movimento dos personagens e cenários, para dar vida aos adoráveis personagens do filme. A equipe da Aardman criou mais de 200 galinhas diferentes, cada uma com expressões faciais e características únicas. O filme faz uma relação indireta com um livro chamado A Revolução dos Bichos. O Nick Park, que foi um dos responsáveis do filme, e também corre a escrever o roteiro, ele teve animais que se chamavam ginger e rock. Enquanto a maioria das crianças criavam cachorros e gatos, o cineasta criava galinhas. E esses animais influenciaram a sua carreira mais tarde. Quando era adolescente também, ele trabalhou numa fábrica de embalagens de frango. Esses dias de matadouro que lhe deram a ideia da máquina de torta que a gente vê no filme. Quando o Peter Lord e o Nick Park apresentaram a ideia pela primeira vez, eles apresentaram para ninguém menos que o Steven Spielberg e o Jeff Katzenberg. O Spielberg de cara gostou do projeto, porque ele já é fã do filme Great Escape. E ele também era dono de uma pequena granja. O Nick Park e o Peter Lord passaram seis meses elaborando a ideia do filme. Na hora de montar o roteiro, eles reservaram um B&B em Wesleyndale, lar de um dos queijos favoritos da personagem Wallace. Na trama, estamos na década de 50, numa fazenda em Yorkshire. A galinha Ginger busca incessantemente um jeito de escapar de uma granja de um casal chamado Tweed. Afim de evitar que suas amigas tenham um final trágico, ela tenta várias formas que acabam sendo frustradas, até a chegada de um galo chamado Rocky, que dá uma esperança a elas. A ideia é ambiciosa, ensiná-las a voar. Porém, o tempo é curto, porque os Tweed têm uma ideia genial. Eles compram uma máquina para fazer tortas de galinha e querem colocar essa operação em funcionamento o mais rápido possível e dizimar todas as penosas. Antes de começar a falar do filme, das curiosidades, das melhores cenas, vou pedir para você se inscrever no canal, comenta aí se você é fã de A Fuga das Galinhas, se você está ansioso para o novo filme. Também me dê dicas de outros filmes e séries para trazer para o canal. Se você estiver gostando do vídeo, dá uma curtidinha que me ajuda bastante. E eu acho que é isso, bora falar do filme. Antes, vou mostrar para vocês o Blu-ray que eu tenho. Não sei se dá para ver aqui, deixa eu ver. Tá, tá legal. Eu comprei uma promoção da Amazon. Veio esse, veio Por Água Abaixo, se não me engano Wallace Gromit. Eu gosto muito dos filmes da Ardman. Aqui me dei muita curiosidade, tive que pesquisar. Conhecemos a galinha Ginger. Quem dá voz no original é a Julia Sawalia. Faz de tudo para fugir da granja do casal Tweed. O que eu acho engraçado é que essa tentativa de fuga, as galinhas são muito atrapalhadas. E assim, histéricas. A Ginger, que é a líder, acaba sendo pega e pagando o pato, indo para a solitária. E você vê essa coisa da revolução dentro dela, de escapar da liberdade. Elas almejam ir para uma ilha afastada. A Dream Barrymore, a Renona Ryder, a Linda Cardellini, foram os primeiros nomes cotados para dublarem a Ginger. A Sra. Tweed é a vilã. Quem dá voz é a Miranda Richardson. O Sr. Tweed é o Tony Heigart. Na granja, eles produzem ovos. O problema é que não está dando lucro. Você vê que a Sra. Tweed é cruel, não só com as galinhas, mas com o marido. O Sr. Tweed sabe que as galinhas planejam fugir, porque ele fica observando ali e aqui. Só que a Sra. Tweed não leva a sério. Elas estão reunidas, estão tramando a fuga. E ao longo do filme ele fica repetindo, só na sua cabeça, só na sua cabeça. As galinhas têm várias formas de tentativa de fuga, que são frustradas. Tem os personagens secundários. A Babs, sempre tricotando e achando que elas estão de férias. Quem dá voz é a Jenny Horrokes. A Mac, a galinha escocesa, cientista, inteligente. Quem dá voz é a Lynn Ferguson. No início do desenvolvimento, o nome Mac deveria ser uma abreviação para McNuggets. A Bunch, que é a Brigona. Quem dá voz é a Imelda Stanton. Você conhece de Harry Potter. O Fowler, quem dá voz é o Benjamin Whittrell. O Gal, que só fica falando de guerra, que ele trabalhou na RAF. Engraçado que ele fica falando da Força Aérea, mas na verdade nunca esteve num avião de fato da Força Aérea. No final ele tem uma importância, porque ele que assume o controle lá do avião. O ator que dá voz ao Fowler, o Benjamin Whittrell, já é falecido. Mas ele serviu na primeira Guarda Dragão do Rei, de 1956 a 1958, antes de se tornar ator. Tem o momento da contagem dos ovos, a cena mais marcante, né? Coitada, quem vai para o abate é a Edwina. É uma cena bem triste, depois as galinhas ficam ali consternadas. E aí a Jindia ganha mais força para querer escapar. Tem os ratos, o Nick e o Fetcher, dublados pelo Timos Paul e o Phil Daniels. Os dois vendem bugigangas para as galinhas nessa tentativa de fuga. Em troca eles pedem ovos. Tem uma piada ali recente, quem vem primeiro, o ovo, a galinha. São personagens secundários que eu até gosto. A galinha Edwina, coitadinha, na verdade foi uma homenagem à ex-ministra conservadora da saúde, Edwina Curry, cuja carreira política acabou indo a declínio devido ao surto de Salmonella em 1988, que levou a queda de 60% na venda de ovos de galinha e ao abate de 4 milhões delas. O Nick e o Fetcher foram transformados em ratos porque poderiam sair e entrar na granja tranquilamente. O Nick Parker, de início, não queria batizar um dos ratos com o seu nome. A ideia não era essa. Então a Jindia organiza uma reunião bem organizada. As galinhas parecem conformadas com essa vida. Eu, quando era criança, me lembrava muito do povo de Israel. Por quê? Eles não queriam sair do lugar porque iriam morrer, passar fome e preferiam ser escravos. E tem a questão aqui da Terra Prometida, que a Jindia está almejando. Há teorias de que a granja é uma alusão a um campo de concentração nazista. Entra em cena o Rock, que é dublado pelo Mel Gibson. Ele e a Jindia não se dão bem de início. Ele fica chamando ela de gracinha e ela corrige. Jindia, quem lembra da dublagem é sensacional. E aí a Jindia vem nele a esperança de voarem para fora da granja. Ele vai ter que ensinar. Os filhos do Mel Gibson tiveram um papel muito importante para convencer o pai a aceitar dublar o personagem. Porque eles já tinham ficado impressionados com o trabalho em Wallace Gromit. O Mel Gibson gravou todas as suas falas separadamente nos Estados Unidos. Enquanto o restante da equipe gravou nos estúdios da Aardman. Esse é o segundo filme que o Mel Gibson coloca voz. O primeiro foi Pocahontas, em 95. O Rock não seria americano. A decisão veio depois, quando a produção já estava bem avançada. Era para dar entre ele e a Jindia uma sensação de Tracy e Hepburn. Essa questão do elemento do choque cultural. Teria uma cena cortada de que o Rock roubaria o triciclo de uma criança. Embora ele tenha momentos genuínos de herói, o Rock é meio um 7-1. Ele é um exibicionista imaturo. E digamos um pouco covarde. Muito longe dos papéis sérios que o Mel Gibson fazia na época, em seus filmes. O Ed Murphy, o David Arquette e o Ethan Hawke foram considerados para o papel do Rock. Então a Jindia consegue convencê-lo a ensiná-las a voar. Depois de uma chantagem. O dono de um circo foi procurá-lo na fazenda dos Tweed. Esse dono do circo tem uma participação maior no roteiro. Para o azar das galinhas e sorte do Rock, ele está com a asa quebrada. Então não vai poder mostrar voando. Ele vai conseguir enrolar uns dias. E as galinhas ficam alvoroçadas com a chegada dele. Tanto que ele é tratado com mordomia. E o Fowler também não gosta dele. Tem os treinos que não são produtivos, eu acho. Essas cenas hilárias. Elas sendo arremessadas. O Nick e o Fetcher fazendo várias piadas com elas voando. Tem a cena em que elas são atiradas para voar e ficam batendo as asas. Durante os exercícios, as galinhas são vistas realizando o Taekwondo. Já que um dos animadores também é instrutor de Taekwondo. Originalmente seriam pardais que iriam tirar sarro das galinhas em suas tentativas de voar. Em vez de gastar tempo e dinheiro com personagens que só apareceriam em poucos segundos, eles colocaram nos ratos. A senhora Tweed decide embarcar num novo projeto. Tortas de galinha. A ordem agora é engordá-las. E a Ginger desconfia de que tem alguma coisa errada aí. Aquela cena que ela coloca a fita métrica sobre a Babs. E aí depois ela desmaia sobre a Ginger. E aquela frase sensacional. Toda a minha vida passou diante dos meus olhos. Foi muito chato. Vamos falar da trilha sonora. O Harry Gregson Williams e o John Power foram os responsáveis. Seria uma música tema, tá? Tocaria nos créditos finais. Cantada pelo The Andrew Sisters. Além da orquestra e coros tradicionais, um coro caso de 15 integrantes, um gaiteiro, uma banda de jazz, um gaitista e um acordeonista também fizeram parte da trilha sonora. A DreamWorks e o Hans Zimmer forçaram o Nick Parker a lançar uma trilha sonora do filme. Que já foram gravadas por ele em Wallace Gromit. Essa intromissão acabou rendendo no fim da parceria entre DreamWorks e Aardman após três filmes. Os corpos dos personagens eram feitos de silicone com cobertura de látex. Enquanto as cabeças e mãos ou asas eram feitos de plastícino. Todos os personagens galinhas têm golas e babados para esconder a disparidade entre as cabeças e asas de massa de modelar e os corpos cobertos de látex. Demorou uma semana para criar de três a quatro galinhas. Cada um deles foi projetado com uma armadura por baixo. Como se fosse um esqueleto. E várias eram usadas sempre que as galinhas corriam ou voavam. Os bonecos foram então manipulados e fotografados 24 vezes a cada segundo de filme. Vários bonecos foram produzidos. Porque a plasticina não dura muito tempo. Então também foi usado silício. O que é mais durável e economiza tempo na confecção dos bonecos. Foram ao todo 100 etapas individuais para criar uma galinha. Em média foram usados 3.500 quilos de plasticina. Em uma semana em que foram rodados 90 segundos de filme. O céu visto no filme media de 3 a 6 metros. 120 foram pintados para o filme. As lâmpadas do estúdio foram refletidas no céu para dar essa aparência de luz do dia. Existem 563 bonecos com penas e fantasiados no filme. As saliências nas galinhas foram apelidadas de penugem. Justamente pela Aardman. O personagem de Bunch, por exemplo, tem 3.077 delas. Eles evitarem penas porque são difíceis de animar. E os bicos foram mantidos no lugar com um localizador. O filme foi rodado com câmeras Mitchell BNC. 35 milímetros convertidas dos anos 1950. Para endurecer e colorir a massa de modelar usada na criação dos personagens, A Aardman coloca a massa em máquinas de processamento de alimentos. Do mesmo tipo que as galinhas têm medo de entrar em si mesmas. A fotografia principal demorou dois anos para ficar pronta. Tem um papel não creditado. O Cosgroven Hall fez um modelo do Sr. Tweed. Em tamanho gigantesco. Para cenas em que ele chuta e agarra a Ginger. Para aliviar a tensão ali do desastre de voar. O Rocky promove uma festança. E aí no meio dela a Ginger percebe que o galo já está melhor da asa. E pode demonstrar como se voa. A cena da dança foi representada primeiro por alguns coreógrafos. A lâmpada dessa cabana era real. As portas e janelas funcionavam com dobradiças reais. O teto tinha furos irregulares. Para criar o efeito de luz desejado. A bola da discoteca também fez reflexos reais. E a máquina de fazer tortas está a pleno vapor. E o Sr. Tweed pega justamente a Ginger para uma demonstração. Eu adoro essa cena dela e do Rocky fugindo. Tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo. E acaba que ela salva o Rocky. Porque ele tropeça nas tortas. Fica preso. Tem uma referência ali à Indiana Jones. E a máquina dá problema. O que dá tempo das galinhas se organizarem para fugir. A máquina de tortas tem uma alusão. A respeito da ameaça da mecanização. 50 pessoas trabalharam no design dela. As engrenagens foram pintadas com spray prateado. Para aparecerem metálicas e depois esfregadas. Para poder tirar um pouco do brilho. Depois eles esfregaram o interior. Que era madeira compensada. Usando polidor de chumbo. Para dar um acabamento de envelhecido. A máquina ainda tinha uma placa. Para dar mais um toque de autenticidade. Muito legal. E o Rocky acaba deixando a granja com vergonha. Deixa todo mundo decepcionado. E a Jinji encontra o restante do cartaz. O que dava impulso para ele? Um canhão. Ele era um animal de circo. Usado para uma apresentação. Ele não voa. Antes o Fowler tinha o condecorado com uma medalha da Raffi. Lá atrás, quando o Rocky está se recuperando na cabana. A gente ouve ele resmungar sobre não querer ficar preso novamente. Com certeza ele está se referindo ao canhão. O nome do circo, Coronel Daniel Spoon, é uma piada sobre Daniel Bone. Por conta disso, as galinhas saem na porrada. E aí a Jinji tem uma ideia de construir um avião. Um caça. Como ela fala com o Fowler. E aí começa uma força-tarefa enquanto o Sr. Tweed está consertando a máquina. Adoro a cena em que os ratos usam gnomos de jardim. E aí o Sr. Tweed pensa, agora são gnomos. Aí o Rocky tem aquele arrependimento e decide voltar. E a máquina volta a funcionar. E a Sra. Tweed manda pegar todas as galinhas. Ao chegar, o cara é atacado por elas e preso. E começa a fuga delas. Pedalando e tentando fazer o objeto levantar voo. O Sr. Tweed derruba a rampa. A Jinji tenta erguê-la. E aí aparece a Sra. Tweed. Um machado tentando acertá-la. Quando o avião está decolando, o Fowler grita, afastem-se. Os calços são, na verdade, barras triangulares de chocolate. Inspirados na marca Toborone. O Rocky aparece. O casal fica pendurado. A Sra. Tweed também. Jogam ovos nela. Aí tem toda a tensão. Ela pega um machado. Ameaça cortar o pescoço da Jinji. Aí ela acaba cortando a corda. E despenca de lá de cima. E cai dentro da máquina de tortas. Que acaba explodindo. E aí o Sr. Tweed fala. Eu avisei que elas estavam organizadas. E a porta vem e esmaga ela. E as galinhas estão numa ilha. A Babs pensa que elas estão de férias. E tudo termina bem com as galinhas finalmente na Terra Prometida. No roteiro original teria um irmão da Jinji. Chamado Nob. A DreamWorks sugeriu que ele ficasse fora. Para tornar o filme menos fofo. O roteiro original tinha 20 minutos a mais. Algumas cenas tiveram que ser encurtadas ou comprimidas. Como por exemplo a inauguração da máquina de tortas. Tinha a cena do Fowler sendo alcoólatra. Uma galinha comida por cães de guarda dos Tweed. A fuga do Rocky da fazenda se escondendo num balde de ovos. E ela seria mais elaborada. Aí teria uma perseguição. O Rocky e a Jinji num triciclo. Um caminhão. Uma colheitadeira. Tinham outros personagens originais que foram descartados. Como Sérgio e Onion. Um par de gêmeos mudos. Bem como Paxo. Uma poedeira campeã. Originalmente o Rocky teria uma acássia. Mas aí foi removida posteriormente. Outra ideia abandonada é que as galinhas aprenderiam a voar no clímax do filme. Apenas por acreditarem nisso. Outro final é que elas iriam para uma fazenda melhor. Se se comportassem mal, voltavam para a fazenda dos Tweed. Em forma de punição. O nome da Sra. Tweed é dado como Melisha. Semelhante ao som de Malicioso. E pronunciado de forma muito semelhante com a palavra Milícia. Os cineastas não queriam mostrar a Jinji e o Rocky se beijando. Porque isso ia parecer muito estranho aos olhos do público. Por isso que tem uma piada. Toda vez que eles vão se beijar, eles são interrompidos ao longo do filme. Quando finalmente chega o beijo, ele é encenado. De forma que o próprio contato dos lábios fique oculto. A fuga das galinhas foi um enorme sucesso de bilheteria. E recebeu uma aclamação da crítica. O filme é sempre passado nas escolas como um exemplo de trabalho em grupo. O filme não foi lançado no Japão até 2001. Os ângulos magros e agudos da casa da fazenda deveriam refletir a ameaça da Sra. Tweed. Infelizmente, em 2005, todos os cenários, adereços e personagens pegaram fogo quando um incêndio destruiu o armazém da Ardman. Além de coisas históricas da empresa. A culpa, segundo a investigação, foi uma falha técnica. Eu adoro esse filme. Ele é divertido. Ele é atemporal com suas mensagens. Autoritarismo, brutalidade, união, revolução. Tem uma teoria de que o filme é considerado marxista. As galinhas são a classe trabalhadora. Tweed, os patrões capitalistas, explora a força do trabalho dos cloretários, a fim de aumentar sua renda. Aí, quando os ovos deixam de ser rentáveis, eles trocam o negócio para tortas de galinha. Sem dar a mínima de como isso vai afetar a vida das galinhas. E aí, de frente dessa situação desesperadora, a díndia é forçada a tentar de tudo para escapar dos domínios dos fazendeiros. Também tem um viés feminista, as galinhas que se unem para escapar. E os homens, os galos, no caso, aqui são tratados como inúteis. Outro detalhe é que a produção infantil também levanta o debate sobre o culto de personalidade, no qual indivíduos em posição de poder são colocados em um pedestal como forma de propaganda política. No caso, é o Gal Rock, que é idealizado como salvador, por supostamente saber voar. Porém, elas percebem que ele é uma farsa e que precisarão resolver isso por conta própria. Na época do lançamento do filme, não existia a categoria Melhor Animação no Oscar. E aí o público achou que ele seria indicado como o melhor filme, mas ele foi esnobado. A revolta acabou fazendo com que a academia criasse a categoria Melhor Animação. E nessa semana estreia A Fuga das Galinhas, A Ameaça dos Nuggets, na Netflix. Na trama, depois de escapar da fazenda dos tweed, Ginger e companheiras encontram um belo lugar para ficar. Ela e o Rock têm uma filhinha, chamada Molly. O final feliz parece próximo. Enquanto isso, fora da ilha, outras galinhas enfrentam uma ameaça que está se aproximando. Para garantir a liberdade de todas as galinhas, a Ginger e o seu bando estão planejando uma invasão. É isso aí pessoal, isso que foi A Fuga das Galinhas. Espero que vocês tenham gostado. Se eu esqueci alguma curiosidade, comenta aí embaixo. Mais uma vez eu peço que você se inscreva no canal, dá uma curtidinha que me ajuda bastante. Me dê outras dicas de filmes para trazer para o canal também. Vou deixar minhas redes sociais aqui embaixo, críticas, sugestões, feedbacks, elogios. Deixa tudo aí que eu vou ler e vou responder. Se possível, compartilhe o vídeo também. Essa semana também eu trago a crítica humilde de A Fuga das Galinhas, A Ameaça dos Nuggets. Mais dois vídeos aqui do lado e é isso, a gente se vê numa próxima fuga. Um abraço. Fui. Tchau, tchau.